E aí Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E o seguinte galera, estamos de volta aqui no GTA Sandras de PS2 E vamos lá continuar a nossa série, mano, eu tô pausado aqui porque Eu tenho que esse traje horrível aqui, mano E tem que conquistar a garota lá pra pegar a chave, né Tem que ser entre duas e seis horas, né, se não me engano Eu acho que essa é uma da forma de conquistar a garota, velho Ah, eu tenho que tirar a garota, velho É essa mesmo É essa fera aí mesmo, velho Eu preciso pegar o cartão com ela, velho Eu não queria matar ela, eu queria fazer o bagulho direito Tem duas formas de conquistar ela, mas Tem duas formas de conquistar ela, mas Você tem uma forma de conquistar uma boa hora Eu vou fazer esse aí que é mais fácil Dessa forma, né, que é mais fácil E eu vou tentar pegar o cartão louco agora já, mano E eu vou tentar pegar o cartão louco agora já, mano E eu vou tentar pegar o cartão louco agora já, mano E eu vou tentar pegar o cartão louco agora já, mano Boa Tp a 40% ainda com Mano, por que o meu traje foi embora, velho Sacanagem, agora eu vou ter que ir lá de novo No meu hotel e pegar Aff E pegar o traje de novo Mas beleza, mano, bem que fica logo do outro lado aqui E a gente salvar o jogo e a gente chega muito mais rápido, né, cara Isso que é o bom Bom, vamos lá então Quando chegar ali no... Nela de novo eu volto Vou botar o traje lá e volto Eu preciso de algum desgraçado Eu acho que... Ela entra no carro Eu sei que uma força boa que você pode fazer, amor. Você é humilhante. Eu te amo. Millie, o que é? Oi, Carl. Apenas me chamou para dizer que a última noite foi terrível. Como o que é, baby? Como o que é? Escute, eu pensei sobre aquele pequeno esquema que você me disse sobre. Não se preocupe, eu não me contei a ninguém, nem mesmo a minha mãe. Eu deixei o cartão de cartão e o código de porta no meu quarto. Millie, garota, você não vai me enxergar isso. Eu sei, porque eu estou fazendo um corte, certo? É. Para o show, baby, para o show. Eu vou te fazer certo. Ok, você conseguiu. Eu vou te fazer certo. Beleza, agora vamos pegar o cartão, mano. Finalmente, hein. Aqui está. Você pegou o cartão de acesso. Para assalto, eu assino. Boa. Agora só ir embora. Beleza, cara. Nem sei que missão fazer agora, mano. Ah, não vou roubar esse carro aí, não. Estou com o inferno mesmo. Nem sei que missão fazer agora, mano. Qual será que eu faço? Bom, tem duas, né. As duas são do cassino, velho. Ah, sei lá. Então, vamos... Vamos fazer aquela do cassino, então, velho. Primeiro eu vou passar aqui na loja de roupa. Vou trocar, porque essa aqui já está ultrapassada já, né, velho. Todo dia usando essa roupa da Rockstar aí. Cadaca da Rockstar. Vou passar ainda bem que eu vou comprar uma mais da hora. Quando chegar lá na missão, eu volto, galera. Vamos ver que nasce-se em verde. Motos da polícia. Hum... Essa missão é difícil, mano. É difícil. Mas vamos lá. Tudo bem, aqui é o plano. É tudo sobre a arte da decepção. Enquanto eu tenho tanto calor em mim como possível, vocês vão ficar com a verde. Question. Como a Mafia normalmente move cash out of Caligula? Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Ow. Então... Nós vamos pegar um carro armado, e o resprudar, para que pareça como um dos carros regular. O que sobre as escortes de polícia? Quando eles movem o dinheiro, eles usam as motocicletas de polícia como outriders. Exatamente o que eu estava pensando. Vamos lá. Vem comigo, e vamos pegar alguns copos. Buscar dinheiro para se mover. Beleza. Agora vou com um inferno de novo, né, cara. Filha Azul já tá... Pipotado já. Até porque ele também não tá mais aqui, já. Vamos lá, primeira... Atrás da primeira morte da polícia, mano. Precisa bem aonde tá, exatamente. Lá mais perto. Montei uma aqui na outra estrada. Acho que eu vou através dela. Vamos lá, cara. Muito bom que a gente vai reto e pega todas elas. Ou lá. pensei que vai ficar mais na outra estrada né vamos lá olha só autodrifts só vamos fui mas tão parado parado e aí agora vão levar para outra estrada de novo o foco o foco o caminho aqui mas de boa o caminhão está na outra estrada também cara isso estou ligado a missão que eu fiz várias vezes mentira só uma vez que eu fiz a missão porque eu é a terceira vez estou zerando de terça na segunda vez que eu fiz para não saber que tiver o cartão né como a a garota lá ou é que eu vou subir nem pensei que eu não subia de novo boa o cara foi um sinal de positivo ele é o outro agora olha o táxi eita oi e aí vira uma a gente vai morrar uma moto lá de cima do barulho mas a louco o tipo de um tempo Olha onde você vai! O que é que a polícia vai ficar bem atrás de mim agora? Esse que é o mais chato. Mas de boa, eu vou voltar para a outra estrada. Se a polícia encontrar agora, vai ser por trás mesmo, então vai ser fácil escapar dela. Vamos andar aqui no acostamento. Peraí, 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 peraí. O que? Onde é que está eles agora? Tá, vou virar aqui então. Entendi qual o esquema. Boa. Boa, não cai da moto, hein? Só vai, polícia. Não! Ou sim. Sim, não. Fugiu aqui pra uma parede aqui. Vou pegar uma velocidade aqui. Pelo acostamento, é claro. Calma, não sei se o táxi vai virar ali, né? Nossa, vai rapidão, mano. Caraca. Ah, sai daí, mano. Por que sempre tem um carro que entra aqui? Boa. Sempre vem o mesmo mecânico, né? Eita. Sai, polícia. Deixa em paz, mano. Caraca. Caraca, gente. Para, para. Tem tempo, mano. Vamos rocar o carro aí, mano. Isso foi maluco. Na frente, eu repito. Escuta na frente. Vamos lá. Boa. Cadê o próximo agora, velho? Bem ali na frente. Ele está na outra estrada também? Está uma perto da outra, velho. Bem que o caminhão podia passar lá e na hora que estiver passando também. Esse é bem mais rápido. Vamos lá. O carro está na frente. Vai andar seu. Boa. 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 Meio que no estacionamento Mas cadê? Ah tá Eu falo em Runaway Stay away from me E isso em Que isso em CJ Brincou em garoto CJ Só na marra O cara vai entrar aqui, certeza Cheguei a entrar na minha frente É nóis mano, falta só mais uma Tá aqui, bem aqui do lado Vou a pé mano Vou só voltar Fui completamente né O que eu esperava Passar bem aqui do lado Passar bem aqui do lado Nossa Que assassinato foi esse Ih, polícia velho De David de helicóptero agora Caramba Pior que assassinato foi esse Nossa Pior a gente Pior a gente assassinar alguém mano Vocês viram o que eu fiz ali? Caraca hein Que salve Olha, nem bem que o cara sai da frente Mas também é o cara sai da frente Opa Onde é que está o Parker? Deixa eu botar Aí Conseguimos expor as quatro motos aqui e são da hora né velho tem ação e reação nós vamos colocar o bagulho na garagem caminhão da hora em que eu vejo o cd foi bem atrás e isso e manda muito bom fazer essa missão velho planejamento para o melhor é por isso que eu falo que a dali é a melhor missão não tem jeito não tem jeito estaria a missão do assalto ao cassino é melhor por causa disso tem tudo um planejamento tem que fazer o bagulho achei que essa casa que tava venda né mano não é aquela que tem uma garagem não é não vamos lá fazer mais uma vez uma missão né o vídeo tá um pouquinho grande já mas não dá nada não vamos lá eu vou salvar aqui porque caso eu faça a missão errada né não sei se a missão do cassino já agora então eu já vou salvar a casa na errada eu vou fazer aquela da rodelinha ali a lá eu acho que já agora já é a missão do assalto né ainda bem que não fui velho então vou aquela outra rodelinha então é uma pressãozinho aqui e só que na escala vai correr vamos lá mano peixe em um barril não faço ideia de que missão seja essa é onde está que estou escrevendo a digamos que a coisa tem que diria é que Là é que tem igual andou? E aí Esqueci que essa missão é só cutscene né Mas galera deixa assim mesmo então mano Próximo vídeo então eu não vou fazer a missão do Cassino ainda Eu vou fazer a missão lá do autoescola né Eu acho que dá pra fazer aquela missãozinha com o César ainda Se eu não me engano Tem duas missões pra fazer com ele Que eu não fiz ainda Pra quem não tá ligado né Tem que fazer aquela missão lá de comprar o... Como que fala? Pera aí Alô? Carl, eu sou eu, Kent A família Leone fez o seu movimento Salvatores aqui Agora Ele está levando o Calígula Nós estamos escravidos É guerra para o controle dos turistas Guerra Guerra Tem uma palavra de visitantes de Triad Ou algo que devem manter eles ocupados Eu estou chamando do bairro Eu tenho que ir Eu realmente tenho que ir Tem mais missão no Calígulas ainda cara Tem mais missão no Calígulas ainda cara Tá Mas aí No próximo vídeo eu vou fazer missão lá na autoescola né Vou voltar pra São Ferro ali Que eu não fiz aquelas missões lá Que tem que comprar A concessionária de carro lá e tal E importação e exportação Tem muita coisa pra fazer ainda cara Muita coisa pra fazer Vai dar uma parada Porque eu estou indo muito acelerado Tá ligado? Tô fazendo muita missão Tô deixando de fazer as outras coisas Tem que fazer missão de bombeiro Missão de ambulância ainda Muita coisa pra fazer Mas isso é isso galera Muito obrigado a quem assistiu até agora É nóis Valeu falou E até a próxima Fui Até mais Tchau 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 Tchau